Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e hoje eu tô com um convidado, quem é esse convidado? Lucas Nascimento, mais conhecido como Tayo. Exatamente, pra quem não ouviu, o Tayo participou do episódio aqui sobre periferia na USP, muito bom, né? E hoje ele vai falar agora do trabalho dele aqui dentro da ecologia, né? Na quebrada tem intelectual fazendo ciência. Com certeza, moleque, com certeza. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, assim, o que você é? Eu sou biólogo e o que eu fiz no meu mestrado e agora eu tô começando a fazer no meu doutorado é buscar entender como interações entre plantas e animais moldam caracteres de plantas e animais, né? Quais as implicações dessas interações? Da hora. A gente vai ver um pouco mais sobre o trabalho dele e como que essa interação, que é especialmente de dispersão, né? E de sementes, como que isso implica em processos evolutivos. Calma, a gente vai explicar direitinho, com mais calma. Mas antes a gente vai dar um recadinho bem rapidinho. Se você gosta do nosso trabalho, você valoriza as 7, 8 horas de edição que a gente demora pra fazer. Se você gosta das vitrines que a gente desenha, se você gosta do nosso site. Considere ser um dos nossos apoiadores aqui do Alociência. Você pode apoiar desde um real mensal pra gente. Basta você entrar no apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência e lá você pode ver qual é a melhor maneira que você pode contribuir com a gente. Ajuda demais a comprar uma aguinha pra gente, a pagar nossa condução e quem sabe a gente viver disso, né? E se você não consegue apoiar financeiramente, você compartilhando a gente, você mostrando um episódio pra alguém, você pedindo pra alguém assinar, já ajuda bastante. Ou vai lá no iTunes e coloca 5 estrelas na gente, você dá uma notoriedade a mais pro Alociência, certo? Tudo isso e muito mais você pode entrar no site alociência.com.br. E agora, bora pra pauta. Em nosso episódio 10 sobre abelhas, a gente discutiu qual é a importância da polinização das plantas, feita por diversos animais, principalmente abelhas. Essa etapa da polinização é primordial pro crescimento do embrião da planta, que é comumente chamado de semente. Beleza, mas uma vez que o embrião da planta foi formado, basta apenas o fruto cair no chão e então nascerá uma nova planta, certo? Bem, dificilmente. Existe uma outra etapa do ciclo de vida de muitas plantas que se chama dispersão de sementes. Ou seja, é aquela etapa em que a semente é liberada em algum local distante da planta mãe. Existem muitos tipos de dispersão. Algumas são pelo vento, outras pela água. Mas um tipo muito comum de dispersão é feita por animais. Aves, mamíferos, répteis, peixes e até mesmo formigas. De novo, temos mais uma participação dos animais no ciclo de vida de muitas plantas. Como que será que se dá esse processo? Será que a dispersão gera algum tipo de processo evolutivo capaz de moldar as espécies de plantas? E os animais dispersores, eles também se modificam nesse processo? É isso que a gente vai descobrir agora nessa conversa. Queria lembrar também que a gente falou bastante sobre interação animal-planta no nosso episódio 58 de Espécies Invasoras. Muito da hora, a gente falou como que uma espécie invasora pode acabar com todo o ecossistema. Pegamos muitos exemplos de ilhas e tudo mais. Bom, veja lá, episódio 58. E agora a gente vai falar um pouco sobre como que isso pode gerar processos evolutivos, né? E aí, Lucas, como que a interação entre plantas e animais dispersores podem gerar processos evolutivos? Da onde veio a ideia de estudar isso também? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui, satisfação mesmo. E, cara, eu acho que antes da gente falar de interações animal-planta, assim, a gente tem que pensar na importância das interações como um todo, assim, pra evolução, né? Evolução de caracteres. E tem uma história que eu gosto muito, que é uma borboleta azul. Ela chama Borboleta Azul, lá da Dinamarca. E é muito louco, porque ela bota o ovinho dela na planta e esse ovinho vai lá, se desenvolve numa larva. Só que essa larva, mano, emite um cheiro que é igualzinho o cheiro da larva de uma determinada espécie de formiga. Ah, acho que eu já vi essa história. Nossa, velho. Muito boa. Daí, mano, a formiga tá passeando ali, de repente acha a larva da borboleta, só que ela pensa que é dela a larva. Sim. Aí ela vai lá e fala, ah, o que a minha larva tá fazendo aqui, a nossa larva? Vai lá e pega e leva pro formigueiro. E ali vai cuidando daquela larva, vai alimentando a larva, limita até o som que as larvas das formigas fazem. Sim. Daí, mano, ela vai lá e forma a pulpa e daí sai a borboleta. E essa borboleta só se desenvolve assim, né? Dentro do formigueiro alheio. Dentro do formigueiro. Aham. Só que tem uma outra coisa, cara, que é uma determinada vespa que ela consegue adivinhar, mano, em qual formigueiro que tá a larva da borboleta, mano. E daí essa vespa, mano, ela entra no formigueiro e daí as formigas começam a atacar ela. Só que ela também emite um feromônio que deixa as formigas malucas, elas deixam de atacar a vespa e começam a atacar umas às outras. Que isso. Vai lá, pega a larva da borboleta, ouve e põe o ovo da vespa na larva da borboleta. Vai lá e faz isso quanto ela pode e sai do formigueiro. E daí, mano, a larva vai se desenvolvendo, desenvolvendo, ela não morre na hora. Formam a pulpa, mas na hora de sair da pulpa, o que que sai? A vespa, tá ligado? Nossa, mano, já trucou a truqueira, mano. Então, é muito louco porque essa vespa, ela só se desenvolve assim e a borboleta também só desenvolve assim. Só que olha toda essa trama de interações entre a borboleta, a formiga e a vespa. Nossa. Então, como isso... Isso é muito louco, assim, porque isso explode minha cabeça, porque como isso evoluiu, cara. Como ao longo do tempo, esses animais foram, desenvolveram essas estratégias, mano. Tá ligado? E isso é muito louco pensar, porque nada da natureza é imutável, né? Nada é imutável. Como chegou a esse ponto, tá ligado? Essa história sua lembrou muito que eu tava conversando com um amigo meu ali perto de casa, mano. Mó da hora. O Digão. Um abraço pro Digão, você tá ouvindo. Ele não é biólogo, nunca, né? Não curte isso. Mas um dia ele tava falando pra mim de uma espécie de aranha. Eu não sei exatamente qual que é, que ele viu no Animal Planet aí da vida. Que é uma espécie de aranha que ela tem a mesma coloração de uma formiga, que é azul. E ela finge ser parecida com essa formiga, pra predar essa formiga, né? Tipo, ela tem a coloração parecida com essa formiga, chega perto dessa formiga e preda ela e come. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mano... Tava num almoço de domingo lá. Como é que ela sabe, mano? Sendo que ela nunca se olhou no espelho, parça. Muito louco, velho. Como é que ela sabe, mano? Tipo, eu achei muito curiosa essa pergunta, muito da hora mesmo. E tem todo um processo evolutivo pra explicar isso, né, cara? Como explicar isso, velho? Como que essas relações aconteceram, que não é de hoje, né? Exatamente. E aí é isso que você busca saber, né? Tipo, isso nunca, nem sempre foi assim. Como que isso surgiu, né? Então, exatamente. Porque o processo evolutivo, né, é um processo populacional, né? Então, você tem lá variabilidade, né? Tem uma população lá de vespas, que umas entravam no formigueiro, outras não. E daí, as que conseguiram entrar no formigueiro e colocar o ovinho, teve o maior sucesso reprodutivo e foi selecionado, né? Esse comportamento, né? Então, o grande desafio é tentar descobrir quais são os intermediários, né? Quais são os genes envolvidos nisso. E tem genes associados a comportamento, tá ligado? Por exemplo, a abelha do mel. Ela vai lá, descobre ali o seu recurso e volta pra colmeia. E lá ela faz a dancinha, a dancinha lá que mostra onde tá o recurso, né? É, ela usa a dança como uma comunicação entre as abelhas. Tem toda uma etapa dessas dancinhas que ela faz, né? E depois é que ela vai lá e oferece a comida pra larva ou não e tudo mais. Só que o que é interessante é que eles conseguiram achar esse gene que tem o comportamento dela fazer a dancinha de um determinado jeito ou de outro. Então, nocauteando um determinado gene, ou seja, fazendo com que ele não se manifeste, ela faz a dancinha de um jeito ou de outro. Ou seja, tipo, o comportamento ele também tá mapeado nos genes, tá ligado? Certo. E como ele tá dentro dos genes, ele também pode ser herdado, né? Exatamente. Então, se uma espécie tem um tal comportamento, e se esse comportamento é vantajoso pra ela, ela vai ter muitos filhos, né? Uma prole grande, e vai passar esse comportamento adiante. É disso que você tá falando. E se esse comportamento não for vantajoso, o contrário, né? Ele vai sofrer seleção, esse comportamento. É, e que vem a ideia da aptidão, né? Aham. Tipo, se você tem uma determinada característica que aumenta a probabilidade de você sobreviver e deixar descendentes com aquela característica, né? Isso pode ser selecionado. O que é ser selecionado, né? A característica, ela cada vez mais na população, os indivíduos que têm essa característica terem mais filhos com aquela característica e vai mudando a cara da população, né? Sim. A evolução, ele é um processo que ocorre a nível de população, certo? Isso, exatamente. E é tipo assim mesmo, né? A maioria, quando você vai ver, a maioria já tem aquele comportamento, porque realmente é vantajoso. É doido. Da hora. E se você pensar, por exemplo, nas flores, que são visitadas por diversos tipos de polinizadores. Então, pode acontecer que aquele polinizador, ele é o mais eficiente, ou seja, ele vai levar o pólen de determinada planta até a outra com eficiência, de forma que elas formam as sementes. Então, essas plantas que são visitadas por esse determinado polinizador, ela tem um maior sucesso reprodutivo. Ao longo do tempo, as características dela vão espalhando pela população. Da flor. Da flor. Sim. Só que o que acontece, né? O que acontece é que aquela flor é a flor que o bicho escolheu. Aham. Pode acontecer, por exemplo, uma flor que é vermelha, tem uma coloração no espectro de vermelho, laranja até vermelho, que é tubulosa. Você, mano, você pode dar um belo de um chute e vai falar assim, quem poliniza essa aqui é a ave, beija-flor, porque ela é tubulosa, ela é vermelha, que geralmente são as cores que as aves enxergam mais, tá ligado? Então, quer dizer que ao longo do tempo, essa interação entre o beija-flor e a planta, foram selecionando características da planta para que ela fique cada vez mais acoplada ao seu polinizador, ele que é a ave, tá ligado? Você tá dizendo assim que as aves, elas enxergam melhor esse espectro. Isso, exatamente. Esse espectro do vermelho, certo? Isso. Nossa, que da hora. Então, um modo ou outro. Isso, se os bichos que obtiverem mais recurso são aqueles que têm o bico que acopla naquela flor e ao longo do tempo eles vão tendo mais recurso, vão sendo mais saudáveis, tendo mais filhos, então ele vai mudando também. Sim. Então, vai coevoluindo exatamente. Nossa, é muito louco, porque a gente chegar agora, né, é nesse nível da evolução que a gente começou a reparar e parece que é um design perfeito, né? Parece que, nossa, como a natureza é perfeita, né? Não. Se encaixa bonitinho ali o beija-flor, tem a mariposa lá que encaixa bonitinho, a probóscite dela dentro da planta, bonitinha ali. Parece que alguém já foi lá e criou aquilo, né, perfeitamente. Não, não, porque primeiro que tem variação, né? Sim. Isso é muito fascinante, assim, tipo, toda vez que eu me emociono mesmo de estudar essas coisas, porque é muito bonito. Mas também tem a galera que é cheater, né, que fala, né? São os caras que estão trapaceando, vamos dizer assim, né? Que ao invés de ir lá e pegar aquele recurso da flor, ele vai fazer um buraquinho do lado e roubar aquele... Então não é uma coisa... Nossa, que bonito, olha lá. É, tem pássaros que fazem isso, tem abelhas que fazem isso, né? Isso. Não, tem os bichos que aproveitam o buraquinho que o outro bicho fez. É, aham. Então isso é totalmente anti-evolutivo e também mostra que, ó, nem sempre é essa relação perfeita aí. E que provavelmente se esses cheaters aumentarem, tipo, a população desses cheaters estar em um número maior, pode ser que isso seja a futura extinção daquela planta, né, velho? E é o doido que também é uma exploração mútua, né, mano? Sim. Tipo, a planta não tá fazendo um favor pro bicho. Sim, sim. Ela tem um... A planta é fixa, né? Então ela precisa que o... Pra ela se reproduzir, ela precisa que o pó além dela seja levada pra longe dela. Sim. Então ela tá explorando o animal. O animal também tá explorando ela. Ele tá também querendo um alimento, tá ligado? É a exploração mútua, né? É assim que a gente fala. Mas beleza, a gente tá falando bastante de polinização, mas só pra lembrar, né, polinização é quando você pega o pólen de uma planta macho e coloca na parte feminina de uma planta fêmea. A partir disso ocorre a fecundação. Isso é polinização, né, bem resumidamente. Depois disso, uma vez que tá fecundado, começa a crescer nessa flor, começa a crescer o embrião ali dentro daquela flor. E então dá origem a fruto e a semente daquela planta. E aí é nessa etapa que você estuda a evolução, certo? A etapa na qual já tá formada aquele embrião. E aquele embrião, ele precisa, de alguma maneira, ser jogado pra longe da planta mãe, certo? Primeiro, por que que é interessante jogar... Por que que simplesmente a planta mãe, ela produz lá o fruto dela, aí o fruto cai reto no chão, pum, cai no chão. Então, isso não é bom pra ela? Tem chão ali embaixo dela. Isso é doido, né? Porque, vamos imaginar, né? Você tem lá uma árvore bonita, lá uma... Um IP, um IPzão. Só que um IP não tem fruto que é disperso por animais. Tá, então... Ou a semente é dispersa por vento. Então, abacate. Não, abacate não tem mais dispersão. Pitanga, velho. Pitanga. Pitanga que a gente vê aí, espalhada aí pela cidade até umas horas. Tá. Ela dá aqueles frutos bonitos lá, tal. Agora tá tudo cheio de pitanga, das acerolas também tão bombando. Imagina que ela lá tá bonitona, cheio de frutos, cheio de semente. Aquilo é tudo bebê. Sim. Semente é um bebê de planta, velho. Aí, imagina que esses bebês caem tudo no pé da planta mãe. E nascem e crescem. Primeiro que vai competir com a planta mãe, né? Sim. Por espaço, por luz. Por raiz, né? Por raiz, pelos nutrientes do solo. Então, essa é a primeira desvantagem do bebezinho dela cair no pé dela. Sim. Uma outra desvantagem também é que pode acontecer com que os patógenos que estão já na planta mãe, ataquem as plantinhas bebês, né? As pântulas. Sim. Então... O fungo que tá na mãe. Exatamente. Isso diminui o sucesso reprodutivo da planta mãe, né? E outra coisa de dar uma vantagem da planta ser levada longe dela é justamente isso. Fugir da competição com a planta mãe, fugir dos patógenos que podem atacar a planta mãe e atacar as bebês. E também ela pode ser levada pra um local onde tem uma maior probabilidade daquela planta se desenvolver melhor até que a planta mãe, né? Então, essa semente ser levada pra longe pode atuar nisso. E outra coisa também, ela pode permitir a dispersão, né? Pode permitir o fluxo gênico entre populações diferentes, né? Como assim? Explica melhor. Por exemplo, um fluxo gênico é a migração de genes de uma população pra outra população. É a mistura. É a mistura. Exatamente. Então, se não houver um fluxo gênico, se aquela determinada população, assim, aquela comunidade, por exemplo, um parque, tiver fechado nele, então as plantas de pitanga, se elas ficarem só ali ao longo dos anos, elas vão ter, vão ser tudo parente entre si, né? Então, vão ser muito parecidas geneticamente. Então, se ocorrer, por exemplo, uma praga, alguma doença que ataca ela, a probabilidade de matar todo mundo é alta. Porque é tudo parecido. É tudo parecido. Sim. Então, por isso que é bom você ter o fluxo gênico, que permite a troca de genes e aumenta a variabilidade, né, mano? Então, aumenta a variabilidade da população pra você não ficar mais resistente, né? Boa. Esse efeito aí de quanto mais a planta cresce perto da sua mãe, tem até um nome, né? Enfim, tem um nome específico, mas também tem o efeito de facilitação. E isso daí vai dar outro episódio. Cara, na biologia só tem exceção, velho. Só tem exceção, exatamente. É, é muito louco. Mas já tá marcado o próximo episódio que a gente vai gravar com a minha orientadora. Da hora, da hora. Que é justamente falando sobre facilitação. Como que algumas plantas, ao crescerem perto de adultos, podem ser facilitados o seu crescimento. Mas das filhas também? Então, na verdade, de uma espécie pra outra. Entendeu? Pelo menos é o que ela estudou. Entendeu? E é o que o meu TCC também tava dentro disso aí também. Da hora. É, mas sem spoilers. Vamos falar disso aí. Então, é desvantajoso, segundo o arcabouço teórico que a gente tá falando aqui, é desvantajoso que os filhotes cresçam perto da mãe. Certo? Então, mano, as plantas precisam muito que a dispersão ocorra. Que as sementes sejam levadas pra longe dela. Sejam levadas pra longe. E daí você falou do IP, o IP é as sementes dela, você vê que o fruto é seco, ele se abre, as sementes são levadas pelo vento, né? Você tem um carrapicho, por exemplo, é um fruto carrapicho, né? Picão. Então, o que acontece? Você passa um bicho, aquilo gruda no bicho e ele sai andando. Que nem velcro, né? Exatamente. E aí ele sai andando e acaba dispersando. Tem a árvore do mangue, né? Que a semente dela, ela é levada pela água, né? Isso. O coco, mano, o coco verde, cocos nocífera, cara, ele espalhou no mundo inteiro e foi pelos mares, velho. Ah, é? Boiando. Boiando, caraca. Muito louco. Da hora. Então, dá pra correr a dispersão por vento, por água, mas o seu foco é ver os tipos de dispersão feitas por animais. Por animais, porque eu briso nas interações entre plantas e animais. Da hora. Como que ocorre essa dispersão? Então, geralmente os frutos que são dispersos pelos animais, eles são, eles têm algum recurso que é interessante pro bicho, né? Sim. Então, são frutos, geralmente, que são carnosos, pode ser disperso por aves, por mamíferos, mas você tem frutos secos também. Ah, é? Que são dispersos por animais, porque o bicho, ele tá lá comendo fruto. E lembra que a gente falou que é uma exploração mútua? Sim. Ele não quer, ele não fala assim, ô, eu vou dispersar essa planta aqui. Que eu gosto muito dela. Que eu gosto muito dela. Ele quer comer aquele fruto. É o que acontece que ele acaba, por exemplo, a anta, sai esses grandes mamíferos, come o fruto ou a semente passa pelo trato digestivo, não é prejudicada a semente, às vezes até aumenta a taxa de germinação. E aí sai pelas fezes da anta, aí acaba conseguindo se estabelecer. Outros, por exemplo, a gralha azul, é muito doida, porque ela pega as sementes da araucária, que é um fruto, é um fruto não, é uma semente seca, mas ela tem um recurso ali, é muito rica em lipídio, ela gosta pra caramba. Então ela enterra as sementes pra comer depois. Mas esquece. Mas esquece, velho. Nossa, é muito louco. Então ou ela pode esquecer ou ela pode ser predada também, ela pode morrer por alguma forma. Mas ela dispersou aquela semente. Olha que doido. A gralha, ela precisa ser ruim de memória pra isso acontecer. Se tiver gralhas boas de memória, a dispersão não vai acontecer. Doido, né? Da hora. Tem macacos que fazem isso também, né? Pega um frutinho, guarda pra depois, esquece. Esquilos também, né? Isso. É, cutia. Cutia. O roedor, roedores fazem muito isso. Legal, cara. Nossa, da hora. Peixe faz também dispersão? Faz, cara. Tem peixe que, por exemplo, tem umas regiões na Amazônia que tem as palmeiras, né? Palmeiras tipo o Licuri, que tem as épocas de cheia, né? E às vezes o fruto, ele fica submerso. Daí o peixe vai lá, come o fruto, uns peixão grandão. Por exemplo, eu sempre confundo sambaqui com tambaqui. Tá ligado? Não, mas tambaqui é peixe, sambaqui é... Isso, exatamente. Eu sempre quando vou falar desse peixe, eu falo, caramba, é sambaqui ou tambaqui, né? É tambaqui, né? É tambaqui. Então, é o tambaqui que acaba pegando aquele fruto, come o fruto e acaba levando pra longe. E passa pelo trato digestivo dele, ele faz cocô e a semente fica interona ainda. E você vê que peixão, né, velho? Porque é um puta fruto grande, velho. Pode crer. Então, mano, peixe também dispersa, cara. Nossa, da hora. Réptil também, né? Vários exemplos aí. Então, uns frutos, por exemplo, que lagarto gosta bastante. Esses frutos que são das anonáceas, né? Da etamoia, da graviola. Ah, tá. Então, esses são uns frutos com cara que lagarto gosta bastante. Da hora, da hora. Se eu olhar pra um fruto, dá pra eu saber quem que dispersa ele, só de olhar? Então, você consegue ter um belo de um chute, né? Isso é uma coisa que é bastante discutida na literatura, porque isso, a gente olha pra natureza e a gente quer empacotar tudo, né? A gente quer... Organizar. Não, esse fruto é desse animal. Isso vai depender da linhagem da planta, vai depender do local onde ela tá, vai depender dos bichos que estão ali. Mas, assim, você pode ter um belo de um chute, assim, se ele é carnoso, se ele tem uma coloração, por exemplo, mais violeta, preta, vermelha, e é geralmente menorzinho, muito provavelmente vai ser disperso por ave. Porque ela enxerga melhor essas cores e se destaca no meio do mato, assim, né? Isso, pra as aves, são frutos que chamam bastante atenção, ela vai lá, come esse fruto e acaba, ao longo do tempo, selecionando essas características, né? Da hora. Gerando pressões que selecionam essas características. E os que não têm essas cores chamativas? Então, geralmente, eles são dispersos por mamíferos, né? Legal. Porque mamíferos são muito menos visualmente orientados do que as aves, né? É mais por cheiro? É mais pelo cheiro. Ah. Então, você vê que os frutos de mamíferos, geralmente, tem uma coloração mais marrom, sabe cor de burro quando foge? Aham, de nada. Então, minha avó falava que era cor de pedro de velha dentro da garrafa. Em termo técnico. É, esse é. Então, esses frutos com essas cores, carnosos também, né? Aí, eles são geralmente dispersos por mamíferos. Que da hora, meu, que da hora. Tá, então, eu sou uma planta, imagina que eu sou uma planta, e eu quero muito que seja dispersado meus frutos. Então, uma característica que seria vantajosa pra mim é eu ter frutos gostosos, ou vistosos, ou que o meu dispersor veja, coma e leva embora, certo? Mas, então, por que que existem, tipo, certos frutos, certas plantas que tem muitos espinhos próximos aos frutos, ou até no fruto, ou até toxina no fruto, gosto ruim no fruto? Isso não é desvantajoso pra ele? Porque vai afetar, pra planta, porque vai afetar a dispersão dela? Isso é uma coisa interessante, né? Porque, você falou assim, por exemplo, tem plantas que tem espinho no fruto, né? Então, pode ser uma planta que ela não se dispersa através de endocoria, né? Ela não se dispersa através de animais que engolem aquele fruto. Ou, por exemplo, o pequi, que ele tem espinho dentro do fruto, né? Ah, é verdade. É muito doido, né? Então, qual que é a proteção, né? É pra proteger a semente, né? Sim. Então, o bicho, ele acaba comendo ali, roendo ali em volta, só que ele não morde, assim, pra poder... Porque já tentou comer um pequi, velho? Não. Cara, é uma experiência. Então... Não dá pra engolir, porque senão vai rasgar tudo. Pra ser sério, eu não sei. Deve ter algum bicho que é capaz de engolir, por exemplo. Se não tiver agora, pode ter tido há 15 mil anos atrás, né? Vamos falar disso também. É, então... Mas a planta vai ter espinhos, toquecinas nela, porque é aquela história que a gente falou, né? Tipo, ela não quer ser comida, né? Sim. É um ser que é fixo ali, então ela não consegue fugir, né? Ela não consegue sair correndo dos predadores. Então, acaba desenvolvendo defesas contra predadores, né? Que são os herbívoros, né? Então, é meio que uma relação de... Pode comer, mas não pode comer tudo. Não pode acontecer uma herbivoria tão... Exato, né? Tão total, assim. Senão vai ser... Vai diminuir minha aptidão da planta, no caso. Isso. E a gente consegue associar também determinadas características de defesa a determinados herbívoros, né? Por exemplo, espinho é um tipo de defesa que tá bastante associado à defesa contra vertebrados, né? Contra herbívoros vertebrados. Ah, é espinho? É. Ah! E tem até aquele exemplo que você falou, né? Que a gente comentou. Que tem planta que pode produzir mais espinhos perto de áreas que tem mais ungulados, né? Os espinhos, como você lembrou, né? São defesas que são eficientes contra grandes herbívoros, né? Então, espinhos grandes, às vezes, né? Então, na área onde tem a presença dos ungulados, acaba tendo um incentivo ali pra planta produzir mais espinhos, né? Porque ela tá sendo comida toda hora, então ela aciona ali uma parada que ela começa a produzir um montão de espinhos pra se proteger contra aqueles ungulados. Só que, por outro lado, na ausência desses ungulados, você produzir espinhos é uma perda de recurso, né? Uhum. Da hora. Pra ver que existem populações dentro da mesma espécie que apresentam características, né? Ou fenótipos diferentes, né? Isso. De acordo com alguma coisa do ambiente, né? Sei lá, acho que é um exemplo de plasticidade nossa. É a gente tá no sol, a gente fica um pouquinho mais bronzeado. Certo? Não que isso vai passar pros nossos filhos. Mas é uma plasticidade. Tem certas sementes que não tem nenhum polinizador, nenhum dispersor atual, mas pode ser que no passado já teve, né? Isso, mano. E aí eu fico olhando pro abacate. Ele é um exemplo... Quem é que come aquela porra e caga, velho? Exatamente. Quem come aquilo? Quem... Tem algum esquilo que pega e esquece? Não sei. Quem dispersa o abacate, por exemplo, sabe? Então, a gente tem... A primeira coisa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o abacate é usado economicamente, né? Ah, tá. Então, pode ser que tenha rolado uma seleção artificial também, né? Sim. Não sei como é que são os ancestrais do abacate. Mas na natureza, realmente, a gente encontra esses frutões, mano, que tem as sementonas, que parece que não tem ninguém que é capaz de dispersar aquilo. E fala assim, mas por que que eles têm essas sementes, né? Porque eles não têm dispersores agora, mas tiveram há uns 15 mil anos atrás. Que é pouco. Exatamente. Evolutivamente falando. É bem pouco. Que eram bichos que aqui nas Américas tinham bichos maiores e de maior diversidade do que a gente tem na África hoje. Sim. Então, eram grandes preguiças gigantes, cara. Quem nunca viu um esqueleto de preguiça gigante, procura na internet. É fascinante. E é real. Rolava assim mesmo. Tipo, uns parentes de elefante, uns bichos muito loucos. Eremotério, gonfotéreis, tá ligado? Sim. Então, era uma grande diversidade desses mamíferos gigantescos, mano. Que eram capazes de dispersar esses frutos grandes. Sim, sim. Né? Isso é muito doido. Mas uma pergunta que é feita logo em seguida, né? Mas uma vez que esses grandes dispersores, eles foram extintos, o porquê que a planta não foi extinta, né? É, boa pergunta também. É muito doido. Isso é uma parada que também é bastante discutida, né? Mas é o lance que, primeiro, que não deu tempo. Pode ser que no futuro ela vai se extinguir. Pode ser que muitas plantas foram extintas e a gente nem ficar sabendo. Também. Pode ser que muito mais plantas foram extintas do que a gente viu hoje. E também pode ser que esse efeito de dispersão não seja tão primordial para aquela planta. Dependendo. Então, tem todo um lance também que é, por exemplo, como a gente falou, o bicho só quer comer a semente, a comer o fruto e acaba dispersando. Mas também tem os lances de dispersão secundária também. Como? Porque é o lance, por exemplo, o bicho vai lá, come um fruto, dispersa a semente para um determinado lugar. Daí, um determinado ratinho, determinada cutia, acha aquela semente, leva para outro lugar. Ou então ele é um dispersor, um outro dispersor, que ele não é tão eficiente quanto o primário, que é o mais eficiente, só que ele é capaz de dispersar mesmo assim. Então, ou seja, a dispersão da planta foi prejudicada, mas ela não foi totalmente eliminada. Porque tem outros bichinhos ali que também conseguem dispersar ainda. É, então pode ser que tenha fatores que a gente não conseguiu investigar ainda. Exatamente. Caraca, da hora. É, mano, tem perguntas aí que a gente fica muito instigado. Isso é fazer ciência, né, mano? Isso é a gente se frustrar às vezes, falar, meu, tem coisa aqui que ainda não consegui enxergar, mas é isso aí, vamos construir. Isso é o mais legal, né, mano? Porque a gente fica anoiado aí com toda a burocracia, todo o sistema, né, mano? Que faz a gente ter prazo. Mas, na real, a nossa maior vontade mesmo é ficar brisando nas plantas e nos bichos, tá ligado? Tipo, mano, ficar lá sentado, ficar pensando e ficar discutindo, né, mano? Porque o maior combustível é isso, né, mano? É a curiosidade, né, mano? É o fascínio, né, velho? Sim, pode crer. A contemplação, mano. Sim, não. Acho que toda grande pergunta tem que partir um pouquinho de contemplação. Bom, então vamos partir, então, pra falar, já que a gente já falou sobre todo o assunto ao redor da sua pesquisa, conta um pouco como é que foi a sua pesquisa. Você estudou especificamente Palmeiras, certo? Palmeiras. O time. Sou corintiano. Ah, caraca. Você estudou Palmeiras, né? Mas por que você estudou a dispersão delas e como que ocorreu processos evolutivos a partir da dispersão delas? O meu trabalho, ele foi principalmente evolutivo, né? Tipo, porque a grande pergunta do meu projeto de mestrado foi como interações, né, entre plantas e animais, elas vão moldar os caracteres de plantas. E daí eu peguei as palmeiras neotropicais e peguei dados da literatura de coloração dos frutos, de tamanho dos frutos e também presença, ausência de espinhos. E daí, através desses caracteres, eu estudei a evolução desses caracteres, como é que eles estavam correlacionados ao longo da história evolutiva das palmeiras. Isso é muito doido, porque pra isso a gente precisa de uma máquina do tempo, né, mano, porque a gente tá pegando há milhões de anos atrás até hoje, como é que se deu a evolução desses caracteres. E a máquina do tempo que eu usei foi matemática. Foi modelos probabilísticos que a gente vai trabalhando. Qual que é o modelo matemático que melhor descreve a evolução do tamanho do fruto em palmeiras neotropicais? Foi esse tipo de pergunta que eu respondi. Que da hora. E no final você tem um... Que é aquelas árvores que a gente falava, árvore filogenética, né? Isso. Que mostra realmente o parentesco de cada uma dessas espécies. Isso. A árvore filogenética é aquele nosso chute bem dado de como se dá as relações de parentesco entre as espécies, né? A gente pega, ao longo dessa história filogenética, como é que evolui esses caracteres, né? Da hora. E aí, a partir do momento que você tem essa árvore filogenética dessas árvores que você escolheu... Por que você escolheu palmeiras? Para responder essa pergunta, tipo, eu precisava de um sistema de estudo que tivesse dados, né? Que tivesse dados disponíveis e tivesse árvores que são muito bem fundamentadas. E as palmeiras têm, além de serem árvores muito interessantes, né? Então, elas têm essas informações disponíveis. Então, foi principalmente isso. O problema é que palmeiras não tem mundial, né? Caraca. É isso mesmo, velho. Não, mas vamos lá. Beleza, você escolheu palmeiras e aí, a partir dessa árvore filogenética que você fez, você tentou... Não, eu não fiz árvore filogenética, eu peguei na literatura. Pegou na literatura. É, aliás, é muito importante ponderar isso, que você é um ecólogo e você usou muito a literatura de botânicos, né? Pessoas que descreveram cada uma dessas espécies, né, cara? Isso, eu agradeço muito cada um que descreveu as 551 espécies. Nossa. Caraca. De palmeiras. Bom, e aí, o que você fez com esses dados para correlacionar com os dispersores dela? Então, porque o meu objetivo era ver se caracteres que estão mais relacionados a aves, eles são correlacionados ao longo da história evolutiva das palmeiras. E se caracteres de frutos que estão relacionados a mamíferos, eles também são correlacionados ao longo da história evolutiva das palmeiras. Então, dado que aves são geralmente menores do que os mamíferos, e dado que elas são mais visualmente orientadas também, então eu esperaria que os frutos com a coloração associada a aves, que esses mais escuros, eles fossem menores do que os frutos relacionados a mamíferos, que são aqueles amarelo, marrom. Frutos escuros para as aves? É, vermelho, preto, violeta. Entendi. Ah, é realmente aquela, entre aspas, regrinha que você falou para a gente, né? Exatamente. E você conseguiu encontrar isso? Então, aí a gente encontrou essa relação. Olha que da hora. É, foi muito doido. Então, se eu olhar para uma palmeira e ver que ela é pequena, e tem um fruto mais escuro, mais avermelhado, eu posso dizer que aves estão dispersando ela. Isso. Você pode dar um belo de um chute. Um belo de um chute. Um chute muito bom. É, porque isso é muito doido, porque você vai olhar para a natureza, você pode ver outros bichos comendo. Só que quando a gente olha para a história evolutiva, a gente vê que a presença das aves foi muito mais importante, né? A ponto de selecionar esses caracteres, né? Que da hora. É, se eu, por exemplo, o palmito jussara, você vai ver, mano, você tem a oportunidade de ficar no pé de um palmito jussara em frutos, vai ver um show de bichos comendo e levando embora as frutos, cara. Nossa, que legal, cara. Nossa, da hora. Isso é muito importante para a gente ver que realmente está tudo conectado. Se, por exemplo, ocorresse uma extinção de uma espécie de pássaro, pode ser que acarretaria em uma perda de aptidão ou até em uma extinção da palmeira que ele está dispersando. Então, no caso do pássaro para a palmeira, por exemplo, o palmito, ela provavelmente não vai sentir muito, porque aquilo que eu falei, ela tem vários dispersores. O problema é o contrário. Quando você tira a palmeira, que é um grande recurso para as aves, então você tirando a palmeira, essas aves que são bastante dependentes desse recurso, podem sofrer bastante. E você estudou a evolução das palmeiras, como que as características dela têm a ver com as características do pássaro, certo? E dos mamíferos também. E dos mamíferos. E como que ela evoluiu. Mas você estudou como que os mamíferos e os pássaros, eles evoluíram em relação às palmeiras, ou não? Não, não. Isso é uma coisa que eu quero investigar agora no doutorado. Que é tipo, como interações entre plantas e animais, as moldas, os caracteres de animais. Daí eu quero ver, eu vou estudar aves em si, para ver como é que evolui a coloração de aves que geralmente são frugívoras. Porque a gente sabe que tem aves que dependem de uns determinados pigmentos, que se chamam uns carotenoides, elas consomem ou de outros, animais não conseguem produzir carotenoides. Então, e são produzidos por plantas. Então, um grande recurso para adquirir carotenoides é através das plantas. Então, eu quero ver como é que se dá essa relação aí em aves. Da hora, então daqui quatro anos a gente já tem um bom episódio para falar também, né? Espero que antes seja o meu primeiro capítulo. Ah, é boa. Pode crer. Boa. Então, você correlacionou a cor dos frutos, o tamanho do fruto. E você encontrou alguma coisa em relação a espinhos nos frutos? É, então, porque eu também estudei a relação entre o tamanho dos frutos e a presença de espinhos. Então, por que que eu... Espinho no fruto? Não, espinho na planta. Na planta, tipo no tronco. Na planta, no tronco, em folha, na raquida, que é aquela parte do meio das folhas de palmeiras. Tá. Só para deixar claro, a folha da palmeira é aquela coisa grandona, né? Isso. Não é aquelas fitinhas, né? É, boa. E aí, por que que a gente fez isso? Porque pode acontecer que tem um... A gente baseou principalmente num estudo lá de uma galera que fez lá na... Eu esqueci, mas é um país africano, onde eles estudaram. Que eles viram que quanto maior o tamanho do espinho, das acássias, ela produzia menos biomassa de semente. Então, será que ao longo do tempo, as plantas com as palmeiras que produzem espinhos, será que elas tendem a ter frutos menores? Hum... Né? Porque ela vai... Uma questão de alocação de recursos, né? Tá. Só que o que a gente encontrou foi o contrário. Plantas com espinhos tendem a ter frutos maiores, ao longo da história evolutiva das palmeiras. Aí, cabe a você agora interpretar por que que isso acontece. Então, a gente colocou essa... A gente tinha essa hipótese antes também. Uma outra hipótese, né? Que é uma hipótese que é o seguinte. A gente lembra que os grandes mamíferos podem ser importantes para a dispersão... É... Das sementes da planta. Sim. Só que a gente lembra também que esses bichos, eles estão ali para comer, cara. Eles querem obter um recurso. Então, eles podem comer outras partes das plantas. E a gente viu também que a presença de espinhos é uma defesa que está associada à defesa contra mamíferos herbívoros. Hum... Então, pode ser que ao longo da história evolutiva das palmeiras, houve uma relação mútua ali. Ao mesmo tempo, teve seleção para que ela desenvolvesse um fruto que atraísse um grande mamífero. Também teve seleção para que ela desenvolvesse espinhos para se defender contra esse grande mamífero. Então, ao mesmo tempo que a relação é positiva de um lado, ela é negativa para o outro do para-planta. Nossa! Muito doido, né, amigo? Cara, estão várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, muito legal falar de evolução aí. Muito obrigado, Lucas, por a gente ter falado isso. Valeu, valeu você, mano. Mais uma vez. Da hora. Muito boa essa conversa aí. Terão ainda outras. Vamos ter mais aí no futuro. Mas é muito bom a gente perceber que as características que estão nas plantas não é por acaso. Dos animais também não. Porque eles se relacionam principalmente, certo? Certo. Tudo gera processos evolutivos. Bom, agora vamos começar o disco de ouro. E aí, Lucão, o que você tem aí para falar, para recomendar para a galera? Mano, eu separei aqui, ó. Tem um livro que é muito legal, que é da Technical Books. É uma editora brasileira. Da Técnica... Ah! Técnica Books. Técnica Books. Isso. Qual o nome do livro? Então, é Ecologia das Interações Plantas-Animais. Uma abordagem ecológica evolutiva. Que são vários artigos em português. Que foi editado por um professor lá de Uberlândia. Que é o Kleber Del Claro. E a esposa dele, que é... Eu não lembro o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Torezan Seringardi. Mas se procurar por esse nome, vai achar. Legal. Você acha que daria... Alguém que não é biólogo poderia daria para ler? Esse é mais... Esse é um pouco mais técnico. Tá. Mas, assim, talvez algum estudante de biologia ali e tal. Mas, assim, para quem não é biólogo, eu indico o documentário da BBC, que é A Vida nos Arbustos. Nossa, eu nunca vi. Como que é? Mano, você tem que assistir, velho. Porque é um documentário que um dos episódios fala dessa relação que eu contei. Da borboleta azul e da vespa. Eu acho que não tem nenhum episódio falando de dispersão de sementes. Eu acho que tem um episódio falando de dispersão de sementes por formigas. Ah, legal. Só que tem todas essas histórias que, mano, fazem a gente se perguntar como é que isso evoluiu, tá ligado? Que é essas coisas bem fascinantes. Tem a aranha boladeira, você já viu? A aranha boladeira. A que faz aquela bola na barraca. É, mano, e tipo, ela não faz teia. Ela faz um monte, tipo, uma... Mano, é uma bola de uma gosma que tem uma cordinha e ela vai lá, roda a cordinha, passa a mariposa e ela vai lá e pega a mariposa, mano. É muito bom. Muito foda, velho. Da hora. Me ganhou, vou ver, vou ver. E, mano, eu queria recomendar uma música que me acompanha há muito tempo e a gente tem sempre que recomendar isso, que é H.A.S. do DMN. Que, mano, porque a gente tem sempre que lembrar que na periferia, mano, tem muito mais gente fazendo ciência, fazendo trabalhos na fronteira do conhecimento do que a gente imagina, velho. Então, tipo, essa é uma música que fala ali da importância da gente lutar mesmo, sempre. Que da hora. Tem sempre que lembrar isso. H.A.S. Beleza. Eu tenho duas recomendações. Uma é um livro muito bom, que tem muito a ver com esse assunto que a gente tá falando, que o nome é Poema Imperfeito. Não é de poesia, é de divulgação científica. Ah, do... Fernando Fernandes. Fernando Fernandes. O cara é muito bom, escreve mó bem. É um ecólogo, estuda ecologia e evolução, né, se eu não me engano. E ele, mano, tem o primeiro capítulo, ele explica porque tem esse nome, Poema Imperfeito. E ele fala sobre a extinção desses mamíferos grandes. Os grandes mamíferos que se extinguiram há 15 mil anos atrás, mais ou menos. 15 mil, é isso? É, tipo, 15, 13 mil anos. É. Por que será justamente 15, 13 mil? A gente tem muito impacto no meio disso tudo, mano. Ser humano, quando chegou aqui. Chegada de ser humano. Enfim, o nome é Poema Imperfeito, de Fernando Fernandes. Dá pra quem não é biólogo ler, ler com calma. Não é tão fácil assim, mas é... Dá pra ler, dá pra ler. E eu queria fazer uma recomendação de... Não tem um livro pra isso, mas pra vocês pesquisarem sobre a mentalidade mamba. Porque recentemente a gente teve aí a perda do Kobe Bryant, né, um grande, grandessíssimo... Mamba negra. É, jogador de basquete. Ele tem essa filosofia que chama mamba negra. Acabou virando uma marca aí e tudo mais, mas... É... Quando eu entrei em contato, faz uns anos aí... Ele falando sobre essa mentalidade mamba negra, cara, me transformou de uma maneira muito, muito forte assim mesmo. Que é basicamente você ser a melhor versão de você mesmo. É isso. Tanto que ele até fala, a galera fala, nossa, você quer ser o novo Michael Jordan? Ele fala, não, eu não quero ser o novo Michael Jordan. Eu quero ser o novo Kobe Bryant. O melhor Kobe Bryant. Entendeu? Então, é isso. Procurem sobre mentalidade mamba negra. Ele tem um documentário do Kobe também. Faça aí uma última homenagem a esse cara aí, que foi uma grande figura aí, certo? Certo. É isso, gente. Queria agradecer vocês pelos ouvidos, por nos aturarem também. Satisfação total, velho. Obrigadão. Muito obrigado, velho. Muito obrigado por estar aí. Você quer mandar um salve aí pra alguém? Mandar suas redes sociais, alguma coisa assim? Quero agradecer os meus orientadores, Matias Pires e o que me hospedou aqui no laboratório dele, que é o professor Paulo Guimarães. Então, agradeço toda a galera do laboratório lá, que, poxa, me ajudou pra caramba. Agradeço muito. É isso aí, gente. Muito obrigado por nos ouvir. Até logo, ou quando tivermos mais fichas. Falou! Tchau, tchau, tchau.